Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site de FxTotal meu nome é Daniel Caspar e nessa aula nós vamos aprender como criar um móvel decorativo no programa 3ds Max o móvel de hoje será uma mesinha lateral uma mesinha que pode ser utilizada em qualquer cenário 3D, ambientação e assim por diante onde você quiser, eu acho que é uma mesinha bem interessante o modelo que eu escolhi aqui e inclusive eu quero mostrar nessa videoaula não só como criar essa mesinha e as técnicas da modelagem dessa mesinha mas também como aplicar os materiais, iluminar e renderizar então tudo isso nós vamos aprender nesse vídeo só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se ativando as notificações e também deixando o apoio através do seu like começando desse vídeo aqui nós vamos carregar a nossa imagem da mesinha eu já deixei aqui no navegador aberto com algumas imagens da pesquisa mesinha lateral e nessa pesquisa eu encontrei vários modelos muito interessantes porém eu escolhi um modelo em especial que é esse modelo aqui nesse modelo vocês vão perceber que nós temos um tampo de madeira e temos essa base metálica feita em metais, que seria barras metálicas então esses detalhes que nós vamos aprender a fazer aqui vocês podem aplicar a outras modelagens também outros exemplos que nós estamos vendo aqui na nossa imagem vamos começar esse vídeo então criando a nossa primeira base aqui vamos lá no 3ds Max vamos carregar a referência primeiro, como sempre então criamos um plane na vista front tiramos os segmentos arrastamos a imagem para o plane da perspectiva a imagem já está selecionada aqui numa pastinha que eu separei para vocês se vocês quiserem utilizar a mesma imagem deixamos o plane aqui no fundo e agora eu começo aqui a pensar nas formas primitivas nesse modelo eu começo a visualizar aqui eu já percebo logo que ele é composto de cilindros então eu posso criar aqui um cilindro simples criando aqui o cilindro representando a base nesse cilindro aqui eu vou pensar mais ou menos em quantos lados ou quantas hastes nós temos nessa base aqui então contabilizando ali mais ou menos eu tenho 12 hastes eu vou criar esse cilindro aqui com a mesma quantidade então vamos tirar aqui o Height Segments deixamos aqui 12 lados nesse cilindro deixamos um pouquinho mais para frente aqui no nosso grid lá na vista front, o botão F3 eu vou visualizar a minha referência e agora eu vou posicionar aqui mais acima da referência para que fique bem próxima a proporção do nosso modelo aumentamos aqui um pouquinho o Radius acho que esse Radius aqui está bom no meu caso 14 centímetros agora reduzimos a altura um pouquinho para ficar no meio ali do tampo aplicamos o modificador Edit Poly se você não sabe como criar esse painel aqui nós temos uma videoaula ensinando eu vou deixar aqui na descrição essa videoaula eu ensino vocês como configurar esse painel selecionamos agora essa parte de cima esse polígono de cima e reduzimos através do escalonamento para que ele fique cônico e agora vocês vão perceber que ele vai formar um cone muito parecido ali com o da nossa mesa vou aumentar só um pouquinho mais essa base para que ela fique mais aberta e aqui praticamente nós temos um molde para a nossa mesa a primeira coisa que eu vou criar serão essas hastes aqui então primeiro eu seleciono as edges da lateral clico aqui no botão do nosso painel lateral Edit Edges em Create Shape e vejam que ele vai criar aqui algumas linhas vamos arrastar para o lado e vocês vão ver que algumas linhas foram criadas agora eu volto aqui no meu modelo mais uma vez no Ctrl Z seleciono as edges de cima e a edge de baixo para quem não está vendo aqui vou tentar isolar esse modelo para vocês verem melhor selecionamos agora sim as edges de cima e de baixo ou as bordas clicamos no botão Create Shape Settings e marcamos a opção como Smooth e ele vai criar aqui mais uma linha para a gente a base da nossa mesa já está pronta vamos deixar aqui um pouquinho mais para o alto vamos sair do isolamento agora e vejam que a base já está formada tudo que eu tenho que fazer aqui agora é atachar esses modelos ou juntar através do botão e teste vou atachar a base aqui e vamos habilitar a opção Enable em Render e Enable em Viewport e assim as linhas vão ser transformadas em um modelo aqui se eu quiser trabalhar a espessura dessas linhas eu posso vir aqui no Thickness e aumentar ou reduzir isso aí vai ficar a critério de cada um eu acho que nesse valor aqui está interessante vou deixar em 1 cm para ficar mais legal bom, agora falta fazer o tampo dessa mesa o tampo eu vou aproveitar aqui o cilindro que já está alinhado no centro e vou tirar esse modificador Edit Poly dele reduzimos a altura aumentamos o Radius vamos deixar aqui um pouquinho mais baixo para alinhar com a base dessa mesa aqui está ótimo vejam aí que já alinhou reduzimos o Radius para que fique no mesmo tamanho ali do tampo vou deixar aqui mais ou menos esse tamanho está bom aumentamos a quantidade de lados vou colocar aqui mais ou menos 36 lados acredito que 36 esteja bom aplicamos um novo Edit Poly nesse modelo selecionamos agora a parte de baixo ou esse polígono ou face de baixo reduzimos o escalonamento para que ele crie essa quina chanfrada e finalmente vamos aplicar o Inset embaixo e em cima então vamos aqui no nosso painel Edit Polygons e aplicamos o Inset na parte de cima e também na parte de baixo vejam aí que o Inset vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho da lateral aplico através de mais um Plus mais um Inset e confirmamos clicando aqui no botão Collapse ele vai fechar o nosso modelo agora eu tenho que reforçar essas quinas porque se eu pretendo aplicar o modificador Turbo Smooth as quinas devem ficar mais suavizadas então vamos aplicar o Turbo Smooth e observem que ele vai deformar praticamente aqui a nossa mesa ela vai ficar muito arredondada mas eu quero manter ali algumas quinas conforme a minha imagem de referência então volto aqui nas Edges selecionamos as Edges das laterais aqui vou selecionar aqui 3 Edges apenas vou até utilizar o painel Graphite Modeling para selecionar de forma mais rápida aplicamos um Ring para selecionar em volta aqui então vamos aqui em Selection Ring e agora aplicamos um Connect com dois segmentos esses dois segmentos vamos deixá-los bem próximos aqui a estranidade e finalmente aplicamos o modificador Turbo Smooth e vejam que a mesinha agora já está com uma qualidade muito maior o próximo passo é começar a aplicar os materiais então vamos maximizar a nossa Viewport e eu vou já ativar aqui os primeiros materiais clicando aqui no editor de materiais nós estamos com o modo Slate o modo de NOS vamos arrastar aqui algumas texturas para dentro do nosso editor de materiais essas texturas aqui eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site e eu vou começar aqui com essa textura de madeira mais clara depois uma textura de madeira mais escura para que eu possa fazer variações nessa renderização isso aqui vai ficar bem claro para vocês daqui a pouquinho outra coisa também que eu quero fazer para testar a superfície dessa mesa é criar um objeto qualquer então vamos criar aqui uma Torus pode ser uma Torus Knot uma Torus com mais lados aqui está bom fazemos o alinhamento dessa Torus com a base da mesa e posicionamos aqui acima do tampo da mesa vou deixar um pouquinho mais alto somente aqui necessariamente nessa cena eu vou precisar de quatro materiais eu preciso de um material para base que eu vou criar agora então vamos criar aqui um Plane e nesse Plane eu vou aplicar o modicador Edit Poly e vou criar um fundo aqui para a gente poder renderizar esse fundo então fazemos um Chamfer chamframos essa quina adicionamos segmentos e aqui o nosso fundo já está pronto então tem o material do fundo o material da base da mesa o material do tampo e o material da Torus eu preciso então de um total de quatro materiais como eu estou utilizando o renderizador V-Ray eu vou criar um material do V-Ray então vamos aqui em V-Ray V-Ray MTL e aqui criamos o nosso primeiro material esse material aqui eu vou colocar o nome como fundo então colocamos aqui fundo copiamos com Shift nesse segundo material eu vou colocar como base seria a base da mesa no terceiro material eu vou colocar como tampo e no quarto material eu vou colocar como decoração decoração que está acima da mesa aqui tá? bom o primeiro material que nós vamos adicionar é o material do fundo então já clico aqui nessa bolinha arrasto e ligo lá direto no nosso objeto esse material aqui também eu vou deixar mais clarinho quase totalmente branco esse material aqui tá ok o próximo material aqui que nós vamos colocar é o material da base lá na nossa imagem de referência nós vamos perceber aqui que a base ela possui uma pintura escura seria mais ou menos aqui uma tinta escura então vou aplicar esse mesmo efeito aqui através de uma cor escura e um leve reflexo posso deixar aqui um reflexo uma cor escura cor preto pode ser e um reflexo aqui mais ou menos aqui num tom de cinza o Glossiness também eu vou deixar em 0,8 pra dar um leve blur observe que aqui eu acabei aplicando ao fundo não tem problema eu aplico aqui esse fundo ao nosso objeto e aplico esse material da base ao fundo então é só trocar os nomes aqui não vai alterar em nada tá? cliquei aqui então duas vezes vou trocar o nome pra fundo e aqui eu vou colocar como base agora sim aplicamos esse material ao fundo e deixo ele mais clarinho vamos ver aqui ele mais clarinho um pouquinho ok o próximo material seria o tampo da mesa então pego aqui esse material do tampo ligo diretamente ao tampo e nesse material do tampo eu vou ligar essa primeira textura que nós acabamos de adicionar aqui no nosso editor então ligo a textura lá no Diffuse Map observe que a textura vai aparecer aqui mas ela não está correta pra que ela fique correta é só aplicar um modificador UVW Map então vou tirar o Turbo Smooth pra começarmos vamos aplicar o modificador UVW Map que está lá no final da nossa lista de modificadores eu tenho aqui o atalho como eu já falei lá no início desse vídeo então aplicamos UVW Map e com esse UVW Map eu vou marcar a opção Cilindrical pra ele criar aqui um efeito cilíndrico e finalmente vamos marcar a opção Cap pra ele poder criar essa parte de cima e de baixo também vou isolar esse tampo só pra vocês verem que a madeira agora foi perfeitamente aplicada através da textura se vocês quiserem trabalhar um pouquinho aqui a dimensão da textura é só aumentar esse gizmo então o gizmo aqui aumentado ele vai distribuir um pouquinho mais a madeira bom, depois de feito isso vou passar esse mapeamento pra baixo do Turbo Smooth e aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez pra poder arredondar as quinas do nosso modelo posso sair do isolamento agora vamos ver aqui o nosso objeto completo vamos adicionar já um material a decoração acima da mesa vou colocar aqui um material qualquer mudamos a cor desse material pode ser pra um vermelho mais intenso e adicionamos um reflexo a esse objeto também somente isso aqui já está configurada a nossa cena agora falta iluminar porque se eu renderizar nós vamos ter uma cena totalmente escura como vocês podem ver aí não aparece nada então vamos começar aqui a criar a nossa luz vamos aqui no painel Create Lights e selecionamos o menu V-Ray criamos aqui uma V-Ray Light logo acima do nosso modelo se eu renderizar com essa V-Ray Light no padrão que ela está eu já sei que a cena vai ficar estourada então vejam que já vai ficar muito clara a nossa cena então já volto aqui também através das propriedades dessa luz e reduzo o Multiplier dela vamos colocar aqui em 5 inicialmente criamos aqui uma inclinação para incentivar aqui o aparecimento de algumas sombras leves e fazemos uma nova renderização vejam que a nova renderização já ficou bem interessante agora é só distribuir as luzes na cena para ficar melhor ainda então vou cancelar esse render vou criar mais dois pontos de luzes vindo da lateral então vou criar aqui uma cópia primeiro deixamos aqui a cópia apontando lá para a nossa mesinha reduzimos também o tamanho dela ela não precisa ficar tão grande e assim vai acentuar um pouco mais as sombras do nosso modelo as sombras que aparecem nas laterais crio aqui uma cópia dessa iluminação porém como instância para que eu possa alterar as duas com os mesmos valores vou posicionar essa daqui um pouquinho mais de frente um pouquinho mais apontada para baixo aqui o Multiplier eu vou deixar como 5 e vamos deixar uma cor levemente amarelada bem pouquinho aqui um tom bem leve, bem suave essa luz de cima eu vou deixar ela levemente azul para dar uma difusão nas cores aqui aproximamos agora a câmera do nosso modelo vou aplicar um Shift F para saber aqui qual o tamanho real da minha renderização que é este aqui que aparece aqui eu vou cropar também vamos vir aqui em Render Setup em Render Setup na aba Common nós vamos ajustar aqui as larguras do nosso render para que fique melhor então vai encaixar melhor aqui o nosso modelo aqui já está mais interessante agora vou só tirar essa angulação da câmera está muito angulado agora sim está um pouquinho melhor fazemos o render de teste vamos ver aqui como que está a nossa mesinha e agora falta só ajustar o material da mesa como vocês podem perceber não tem nenhum reflexo nesse material da madeira eu gostaria de criar um material por exemplo invernizado então vamos aproximar aqui a câmera para vocês verem e ao renderizar não vai aparecer nada nesse momento nós temos aqui uma madeira seca sem nenhum efeito de superfície então volto lá no material da madeira para finalizar o material da madeira está logo aqui o tampo, clicando duas vezes nele aqui no reflexo eu vou aumentar o reflexo um pouquinho não precisa ser muito excessivo e o glossness eu vou adicionar aqui um valor de glossness menor vou começar fazendo aqui uma renderização de teste só para vocês verem vejam que nós temos aqui agora o reflexo perfeito aqui do nosso item decorativo e agora eu vou aumentar o glossness para borrar esse reflexo então vamos aqui em glossness coloco aqui em 0,75 faço aqui uma nova renderização e vejam que nós temos um reflexo sutil sobre o tampo dessa mesa com isso finalizamos mais essa videoaula espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo um vídeo aí com muita instrução para vocês tudo que nós aprendemos aqui nesse vídeo você pode agora aplicar a outras mesinhas por exemplo aqui voltando do nosso navegador essa mesinha aqui por exemplo ela pode ser criada com a mesma técnica você pode criar um cilindro fazer uma instrução interna selecionar as linhas e depois extrair as linhas como nós vimos há pouco aqui no nosso vídeo tutorial espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula não se esqueça de participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se ativando as notificações e também deixando o apoio através do seu like eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total Música 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 Música